Da família imperial, essa senhora sentada aqui, mais idosa, é a Tereza Cristina, a imperatriz. O príncipe Dom Antônio, esse menininho aqui, a princesa Isabel, essa famosa aqui, que fez a lei. Dom Pedro II, esse barbudo aqui. Esses dois aqui é o príncipe Dom Luís e o de baixo é o Dom Pedro de Alcântara. Esse Dom Luís morreu jovem e esse aqui é o príncipe Dom Pedro de Alcântara e o Conde Dê, que foi o que casou com a... não sei quem ainda.